Salve galera do youtube, eu sou o Luski, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo de um vídeo E uma coisa mano, sempre que vocês me enfrentarem, que eu não pode falar no chat inimigo, manda esse emote ai ó Verda, manda esse emote de Shen ai que tiver, porque ai eu sabia que vocês são inscritos e vou pegar mais pesado rapaz Eu não pego leve com inscritos, sabe porque? Porque senão os maluco vem me zoar depois Eu me matei cara, hehehe, solado maluco Não meu parceiro, não Ah eu tô errado, cara, eu tô errado, se você manda esse emote sabe que eu vou jogar os meus 100% Só pra lembrar aqui, e agora sim, deixa o like desse vídeo, se inscreve se for novo por aqui Mano, ativa o sininho, o chat, o like no canal, pra ficar ligado É, eu sou um dos irmão neto, volta aqui Kenen Gente, eu não recuado, eu sou um dos irmão neto mano, bateu 300 likes, vai me dar uma foca Ai, 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 que joelinho Para, para, vamos concentrar, vamos começar a começar a fazer esse show Galinha, composição do time inimigo mano, tá composta por 3, não, composição não tá composta não, tá Meu Deus Meu Deus Oita fuck, mano, o que foi que foi isso aqui Lá tá composição por 3 APs mano, isso é um AP que dá muito dano, tem Katarina, Kenen E Lux Levando em conta também que o WW tem dano mágico Então, 3 e meio, 3 e meio de lá vai dar dano mágico na gente E vai solar muito mano, vai Uh, solar tá gente, vai solar gente, cara, vão solar Mas Não tô aqui pra perder tempo mano, vamo trihardar Kenen recuadinho, tranquilo como tem que ser Ih, WWD, eu recuado, WWD tá bonito Só da base pra fazer meu primeiro item Fique alerta Aquele que dá o escudozinho Porque experimento eu vou fazer mandíbula de mal morto Eu não vou usar um item que dá escudo Com uma runa que dá escudo pra um anular o outro, né meu consagrado Então tem que pensar mano A build eu vou mostrar pra vocês ao decorrer do jogo Deixa eu dar base aqui rapidão E aí, Kenen Aí foi de base Foi de base Nem percebeu ainda, mas já foi de base Já foi Já foi de base, meu compadio Dá o danozinho aqui nessa torre E dá o base Lúcia, quando você sempre mata os minions Quando você tá embaixo da torre Porque meu consagrado Assim A minha wave é puxada pra debaixo da torre A torre dá dano E ele perde farm Ó, já voltei Eu tô fazendo pré-build, mano Tô parecendo Black Friday Comprando parcelada Não cometa nenhum Então, bota de resistência mágica Vou tomar menos slow O slow não vai ser tão forte A coisinha ali da mandíbula E fago que nunca deve sair da build Ou seja, eu tô pronto pro que deve vier, mano Aqui é muito difícil que esse Kenen me insole a qualquer momento desse jogo Não vou dizer que ele não pode insolar Porque nunca sabe, né O time tem sempre a maneira de feedar o inimigo Tá recuado, tranquilo A morte pelas minhas mãos Pega essa foto também aqui Não tem dano não, ó Ele não tem dano suficiente pra matar não Ó Tomou mais um Posição de ir à frente e era né Se eu tivesse de ult eu matava Meu Deus, eu assinei Isso que acontece se você erra uma ult, cara Eba Mas é, caralho Jogo nice, fã Fazer teleporte Porque meu time é ruim Então vou ter que rotacionar bastante, cara Mas o seu time não tá ruim, gente Gente, eu sempre penso que meu time é ruim Porque assim eu sempre vou ter que estar ajudando Sempre vou pensar que eu tenho que jogar pra carregar Porque se eu pensar, ah, meu time é bom Então relaxa um pouquinho, entendeu Então sempre tem esse pensamento crítico Ah, meu time tá trolando Meu time tá vacilando Meu time isso, meu time aquilo Então, parceiro Pensa sempre que o seu time é ruim Que se você não der o 100% Você vai perder o jogo É básico A arautinha aqui eu vou puxar minha wave Primeiramente né Porque assim Eu deixo uma pressão na torre inimiga E fico livre pra fazer o objetivo aqui Com mais tranquilidade Peguei o Cine Wrestling Peguei o Cine Silver Como uma Força Esmagadora Eu não entendi porque a Vex tá pegando a fita má Eu desisti E achei que ela já ia morrer pra minha ult Mas... Beleza Vão se arrepender Por se opor Ih, niaralto, mano O cara pega o araalto pra usar isso Já é O cara aceitou a morte, pô Já percebeu que no solo ele só aceitou É, mate Fica à vontade Fica só aceitando a morte, cara Ah, meu Deus do céu Fazer o que, né Às vezes não temos muito o que fazer A não ser aceitar mesmo que acabou Vou mais sincero a fazer Ele precisa gastar as flechas Ia ser um flash lúteo Putz, ele tava sem pra romei Então Só fez o que eu tenho que fazer Mandíbula pronta Fazer o que? Força da natureza, resistência Força do movimento e armadura, tá bom Vou ter as três coisas que eu preciso pra essa partida Acredito que eu não vou ser obrigado a fazer corta-cura não Porque tem adívitas do WW lá Mas Não tão tão, tão forte Só acredito que se eles começarem a crescer mais no jogo Aí eu penso em fazer isso Mas de imediato não precisa Vem brincar, tia Vem brincar, tia Ó, resistência mágica Não deu dano, mano Cadê o dano da Lux? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Meu Deus do céu Que vergonha Aí morreu, hein Aí morreu, hein Só vamos deixar esse maluco pegar tiro Eu preciso Um banquete Vou aprender a imitar o Darius, mano Para os rangs Eu não descansarei Tem nem o que fazer aqui Só da base Comprar meu itemzinho Chame a wave Que o Amumu preferiu ir na reta da jungle Em vez de ir na reta da torre E segurar os minions Mas vai entender, né Galera, uma coisa, mano Lembrem-se disso Fique alerta Que ganha o jogo Eleva a torre Não pega aqui, mano Pega aqui, ajuda Você leva a torre Mas não vacila, mano Tem muito cara que vacila com isso E acaba cagando a partida Pega aqui a visão do rio Porque pegando logo essa visão do rio A gente consegue fazer dragão tranquilamente Sem ter aquela pressão De, ai, o time inimigo tá aqui O time inimigo tá lá A gente vai pegar um Mas a gente vai fazer o outro, tá ligado? Eles foram burros Se o W me lutasse Ou não que era o burro não O jungle inimigo Conseguiria Se o W me lutasse O Kenny me lutaria E teria uma chance de me matar Porém Não quiseram Estranho Olha o jogo de dragão Pegamos o infernal Já que o segundo dragão A gente vai dar um dano Desgramado Olha que esse dragão aqui É uma delicinha, né? Esse aqui é um dragão Poxa, que ponto você Ih, fui no momento certo Aí já era Ah, se renderam, mano Então no próximo vídeo Fala a importância do dragão do oceano Fica a dúvida Acompanha o próximo vídeo Senão você não vai saber Qual é a importância do dragão do oceano Dá like Se inscreve Valeu Beijão, ó Tchau, tchau E até a próxima Ah Comenta Comenta aí, ó Comenta Comenta com o canal Com qualquer coisa Só deixa o comentário Rapido Comenta Comenta Se ele está Leprudo Comenta Se eu fizer Pert serv Instanna Comenta 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 E Comenta